Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer um molde de um top cropped com o decote coração e uma faixa de amarrar na cintura. Para isso você vai precisar da medida do seu busto dividido por quatro, da medida da sua cintura dividido por quatro e também da altura da sua cintura. Essa altura aqui você vai medir ali bem no seu seio, até onde você quer ali o decote coração, até a parte mais fina da sua cintura. Aí você pega essa medida aqui. E também já coloquei a medida da largura da faixa que eu quero, coloquei três centímetros e meio. Aí você pode fazer de três a quatro centímetros a largura da faixa. Fiz aqui um retângulo que ele tem a largura do meu busto e a altura dele é a altura da cintura. Depois de feito isso, vamos fazer a marcação aqui de nove centímetros e meio, que vai ser o afastamento ali do busto, a largura ali, do nosso decote coração. Então, vou marcar aqui. Aqui vai ser o meio, tá? Do decote. Então, aqui nove centímetros e meio. Agora, vamos marcar a altura do nosso decote. Eu escolhi quatro centímetros de altura. Então, aqui a altura do decote quatro centímetros. tá vendo aqui? Aqui é a altura do meu decote. Agora, agora pra desenhar o nosso decote, você vai começar a fazer uma leve curvinha aqui, bem leve, tá? E vai até um pouco antes dessa marcação aqui. Essa marcação aqui é a metade desse nosso meio círculo aqui, pra fazer o decote coração. Vai seguindo assim o desenho. Depois, você já faz a cava. A cava, a altura dela é sete centímetros, tá bom? Então, aqui sete centímetros a altura da cava. Lembrando que eu vou deixar essas medidas aqui na descrição, tá? O meu tamanho é o tamanho P. Eu vou deixar do tamanho PP ao GG aí as medidas, tá? Tanto a largura do decote, quanto a altura aqui da cava, tá? Vão estar tudo aí na descrição. Então, você vai seguindo aqui essa circunferência aqui, indo reto aqui pra parte da cava, até aqui os sete centímetros que a gente marcou. O desenho do decote vai ficar desse jeitinho aqui, vai ficar bem redondinho, ó. Bem bonito. Você pode fazer um pouco mais curvado aqui, né? Descer um pouco mais o decote, se você preferir. Mas, assim, fica um meio termo bem bonito, que eu já fiz o teste e fica bem bonito no corpo esse tipo aqui de decote coração. Depois disso, agora vamos marcar a medida da cintura, que no meu caso deu 16 centímetros aqui dividido por 4, né? Faz a marcação aqui e é só ligar com a parte da cava e vai estar prontinha aqui a parte da frente. Lembrando que eu sempre subo um centímetro aqui pra não ficar aquele biquinho feio, tá? No... Quando a gente for costurar. Subo um centímetro aqui. Agora, nós vamos fazer a parte das costas. A parte das costas é a mais simples, que você vai seguir reto aqui a linha da cava e vai fazer as costas. Você pode até fazer um pouquinho mais curvada aqui, ó, pra ficar mais bonitinho, se você gostar. Ou pode deixar reta mesmo, que não tem problema. A parte das alças vai ser de 1 centímetro de largura, tá? Então, não tem segredo nenhum. E a faixa que vai aqui na parte de baixo vai ser de 3 centímetros e meio. E o comprimento vai ser... O comprimento da faixa aqui de baixo vai ser de 1 metro e 30 a 1 metro e 70, tá? Depende aí da sua numeração. Tamanhos maiores precisam que a faixa seja maior. Então, vai de 1 metro e 30 a 1 metro e 70 de comprimento essa faixa aqui. O próximo vídeo vai ser ensinando a costurar esse top. Ele vai ser todo forrado, com acabamento perfeito e lindo. Então, assistam também o próximo vídeo do corte e a costura. Então, muito obrigada por quem assistiu até aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder tudo. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!